Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, comunicou hoje pelas redes sociais a indicação de mais um ministro. Vamos ao vivo, então, conversar com a repórter Gabriela Noronha, que está no Centro Cultural Banco do Brasil e acompanha os trabalhos da equipe de transição do governo. Olá, Gabriela, boa tarde. Olá, Alessandra, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro comunicou hoje pelo Twitter a indicação do general de exército, Fernando Azevedo e Silva, para o cargo de ministro da Defesa. Além disso, já estão confirmados Tereza Cristina da Costa Dias, agrônoma e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que será ministra da Agricultura, o juiz federal Sérgio Moro, como ministro da Justiça e Segurança Pública, o tenente coronel e astronauta Marcos Pontes, que é engenheiro formado no ITA, ele é o escolhido para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o general Augusto Heleno é o escolhido para ficar responsável pelo gabinete de segurança institucional, Paulo Guedes será o ministro da Economia, o deputado federal Onyx Lorenzoni ficará responsável pelas articulações políticas do governo com o Congresso na Casa Civil. E Joaquim Levy aceitou o convite para ser presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Atualmente, Levy é diretor financeiro do Banco Mundial em Washington, Estados Unidos. E Alessandra, agora falando da agenda, Jair Bolsonaro chegou hoje à Brasília e pela manhã teve audiência com a ministra Rosa Weber no gabinete da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente eleito também se reuniu com o ministro Brito Pereira no gabinete da presidência do TST e agora às 16h está prevista uma nova audiência, dessa vez com o ministro José Coelho Ferreira no gabinete da presidência do Superior Tribunal Militar. Volto com você no estúdio, Alessandra. Obrigada pelas informações, Gabriela. Um bom trabalho para você aí no Centro Cultural Banco do Brasil. E lá no Tribunal Superior do Trabalho, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, fez um pronunciamento e disse que o momento é de unir forças pelo desenvolvimento do Brasil. Vamos acompanhar um trecho. Não é a partir do ano que vem, aprende de agora, para ajudar na formulação das melhores políticas possíveis para o nosso Brasil. Temos tudo para realmente ocuparmos lugares de destaque que o Brasil merece pelas suas potencialidades. E nós devemos buscar meios para atingir esse objetivo. Como disse, temos tudo no Brasil, riquezas minerais, biodiversidade, água potável, terras agricultáveis, turismo, um povo maravilhoso também. A gente precisa de alguém com o espírito de Caxias para pacificar a nossa população. Deixar de lado aquele espírito muito aguerrido que acontece muito por ocasião das eleições para somarmos força juntos. O Ministério do Trabalho inaugurou salas em Boa Vista, Roraima, para o cadastro de venezuelanos no programa Emprega Brasil. Os espaços vão auxiliar os imigrantes na emissão da carteira de trabalho e na busca por vagas no mercado brasileiro. As salas estão funcionando no abrigo Rondon 2 e no posto de triagem dentro da estrutura da operação acolhida que recebe esses imigrantes. E amanhã foi de reunião no Centro Cultural Banco do Brasil entre as equipes do presidente Michel Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro. Após um desses encontros, o ministro dos Transportes, Walter Cassimiro, conversou com a imprensa e disse que passou dados técnicos da pasta para o grupo de transição e aproveitou para destacar o programa de concessões do governo federal. O processo democrático exige isso. É um processo de transparência, de uma transição tranquila e para demonstrar o que o governo vinha fazendo. O governo defende a sua posição de que o que estava fazendo estava fazendo de forma correta. A gente tem aí alguns exemplos de concessões nesse modelo que desenhamos que tem dado sucesso. Um foi a RIS, outro foi nos aeroportos. A gente está com licitações agora prontas para poder lançar também nessa metodologia. A gente acredita que vai ter muito sucesso para trazer novos investidores. Foi inaugurada hoje no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a Delegacia de Imigração da Polícia Federal. Na unidade, que já funcionava em sistema de transição desde o dia 5 de novembro, podem ser feitos todos os processos de emissão e renovação de passaportes, além de serviços de atendimento aos estrangeiros. A expectativa é de que a nova delegacia atenda entre 600 e 700 pessoas por dia. O acesso à pessoa que tem que tirar o passaporte para cá ficou muito mais fácil. O acesso ao Santos Dumont é muito fácil. E a estrutura que nos foi colocada à disposição pela Infraero facilita muito o trabalho, que tende a melhorar muito a qualidade e o tempo na expedição dos passaportes. A nova Delegacia de Imigração da Polícia Federal funciona das 7 às 17 horas para assuntos ligados a passaporte e das 8 às 17 horas para atendimento a estrangeiros. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998-678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.